foi oficialmente anunciado e fica no Grêmio até dezembro desse ano ele fica por produtividade Rodrigo Caio vai ganhar 190 mil por mês e tem uma renovação automática pela produtividade dele ou seja, pela assiduidade também em jogos pela assiduidade em jogos eu acho que é muito bom o zagueiro Rodrigo Caio porque eu lembro que quando o Grêmio trouxe o Adilson o capitão América, o grande Adilson o co-irmão tinha mandado ele embora porque disse que ele não jogaria mais, que ele tinha problemas incuráveis no joelho, ele veio e foi só o cara que levantou o nosso bicampeonato da América o capitão América, depois foi pro Mundial enfim, jogou demais a Adilson no Grêmio e eu tenho certeza que o Rodrigo Caio tendo 50% da sua capacidade ele é o melhor zagueiro do futebol brasileiro ele é muito técnico é um jogador de excelência joga muita bola joga muito futebol acho que foi um baita reforço não vai jogar todos os jogos obviamente até porque tem um jogo atrás de outro a partir de agora o Grêmio joga amanhã já joga sábado joga na outra semana com o Flamengo no Rio e assim não para mas assim é o futebol assim é o futebol aliás eu dei uma dica pro presidente do Grêmio que daqui a pouco eu vou repetir aqui o fim de tudo o Flamengo meteu 6 no Vasco jogando muito é verdade é um chocolate o que que é o canal do Farid flopou o passarinho ah flopou é tipo fracassou tá enganado Thiagão mandou ele chupar as bolas é o passarinho mandou chupar um pirulito Gabriel Cutrúnio partiu Foz do Iguaçu para Curitiba ingresso garantido vamos ajudar o nosso Grêmio ah o Gabriel tá em Foz ah essa galera vai toda toda rei do retor tuas lembranças de Belém já estão a caminho Faridão tem que subir ali ah pois não então manda manda um superchat aí vamos lá Gabriel bandeira da rosa Farid do Pavon já tem condições de jogar não ele tá se recuperando fisicamente clinicamente já mas ele tem que se recuperar fisicamente rei do retor tuas lembranças de Belém já estão a caminho Faridão e mais uma surpresa aí que tu só vai ver na hora opa olha aí rei do retor grande olha aqui ó o os jogadores do Grêmio que estão relacionados pro jogo goleiros Kaique Marquezinho como é que é o nome do outro ou o Passaninho Kaique é o Al Felipe é F então é Kaique Felipe e Marquezinho zagueiros Gustavo Martins Kahneman Natan e Rodrigo Eli laterais Fábio João Pedro Mike e Reinaldo meio campistas Dodi Duqueiroz Carbajo Cristaldo Natan Pepe e Ronald atacantes Diego Costa Galdino Gustavo Nunes JP Galvão Natan Fernandes e Soteu tá escalado o Grêmio né Passarinho não tá né Marquezinho aí o João Pedro o Kahneman e o Rodrigo Eli e o Reinaldo na esquerda ao meio campo é o mesmo do último jogo é é é do quem não 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 mas estão lá o meio campo é Dodi é Dodi Cristal o